Tá procurando magnésio? Calma que eu tenho um incrível aqui pra te indicar. Esse é o magnésio de malato da Lauto. O magnésio tá envolvido em mais de 300 funções e reações no nosso corpo. E é até difícil citar algum órgão que não precise do magnésio. São 550 miligramas em duas cápsulas. Totalmente vegano, livre de crueldade aos animais, sem adição de açúcar, sem adição de lactose, sem adição de glúten, pode consumir sem medo. E aí, o que você tá esperando? Finaliza sua compra com a gente aqui da Lauto. Já te dei um monte de benefício. Tenho certeza que você vai se apaixonar assim como nós.